Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem vindo ao meu canal do YouTube. Meu nome é Anderson Marques, sou fotógrafo há 10 anos profissionalmente. E aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre fotografia. Eu vou falar sobre edição, direção, composição. Você vai ver bastidores de ensaios, desafios, reviews de equipamento. Ou seja, vai ser incrível. E se você ainda não me conhece, não acompanha o meu trabalho, já segue o meu Instagram que está aqui embaixo. E eu quero que você entre também no meu grupo do Telegram. Lá eu estou passando dicas quase que diárias também, com inspirações, pensamentos. E todo o conteúdo que você vai ver aqui no YouTube, você vai receber também lá no Telegram de forma muito mais direta e muito mais rápida. Por lá eu consigo fazer uma interação com a enquete, saber o que vocês esperam e o que vocês querem ver aqui de conteúdo no nosso canal. E já para começar com o pé direito do nosso canal, a gente vai começar com um desafio prático. Vai ser o fotógrafo profissional versus fotógrafo amador. Vai ser um desafio que eu vou tentar fazer várias vezes para vocês verem qual é a diferença do olhar, utilizando o mesmo equipamento, fazendo as fotos no mesmo local, com a mesma modelo. E cara, vai ser incrível. E se você gosta desse tipo de desafio prático, já comenta aqui embaixo, já me dá sugestões. Eu quero que esse seja um canal também de comunicação com vocês. Para que eu saiba o que eu posso fazer para ajudar a sua fotografia a melhorar o seu olhar, se transformar realmente. E além de falar sobre fotografia, também vai ter muito conteúdo que vai complementar toda essa parte mais prática. Eu vou também abordar sobre as minhas inspirações, vou passar dicas, indicações de livros. Tem uma série de vídeos que eu estou preparando que está sendo incrível gravar. O que eu estou fazendo? Eu vou fazer fotos com apenas um objeto, criando fotos que sejam impactantes. E vocês vão poder sugerir ou até mesmo mandar para mim algum objeto para eu conseguir criar algo apenas com aquele objeto e fazer algo que seja diferente. Mas não vou ficar dando muito spoiler aqui sobre tudo que vai rolar, porque senão não tem graça. É importante a gente se surpreender no meio do processo. Então eu quero que você confira agora esse primeiro vídeo que a gente preparou desse desafio. Fotógrafo profissional versus fotógrafo amador. E por favor, compartilha com seus amigos, manda no grupo do WhatsApp. Vamos fazer esse canal crescer bastante e me empolgar ainda mais. É para gerar cada vez mais conteúdo para vocês. Então, confere aí. Chegou a hora do nosso desafio fotógrafo amador versus fotógrafo profissional. E hoje eu vou ter um convidado super especial, o Dan Wilson, um grande amigo que acabou se tornando até padrinho do meu casamento. Eu conheci ele lá no início, quando nem era fotógrafo profissional. Eu fui atendido por ele numa loja de fotografia e tal. Depois a gente acabou sendo atendido profissionalmente também e acabou estreitando essa amizade. E é muito bacana ter ele aqui hoje também. Nosso primeiro vídeo do nosso canal do YouTube. Espero que vocês gostem desse desafio. Então, chega aqui, Dan, para a gente se apresentar. Talvez o pessoal aqui de Brasília já conheça, né? O Dan Wilson. Todo mundo aqui da área de fotografia já conhece. Então, se apresenta rapidinho para o pessoal. Meu nome é Dan Wilson, né? Eu trabalho com... Não. Agora você ficou tímido, né? É porque eu emocionei, gente. É sério. Ele falou lá, eu conheci ele, eu fui bater no meu casamento. Eu comecei a ter uma história assim. Aí eu fiquei emocionado e o sol. Pera aí. Então, meu nome é Dan Wilson. Eu trabalho com encadernação fotográfica. Foi assim que eu conheci o Anderson. Me tornei amigo dele. Show, show de bola. Fez um tempinho já. E embora você não seja fotógrafo, você está um pouquinho ligado na fotografia, né? Acaba acompanhando fotógrafo e tudo mais, mas eu não trabalho profissionalmente. Não, não. Eu nunca cliquei. Ah, show. Eu só no meu celular mesmo, assim, no selfiezinho. Massa. Massa. E eu esqueci de falar, hoje o desafio é com o celular, tá? Não é com câmera profissional, não. Então, é para dificultar um pouquinho mais também, a gente vai conseguir resultados incríveis com o celular. Ou melhor, espero que a gente consiga, né? E quem vai ser a nossa modelo hoje é a Débora, minha esposa. Minha cobaia, sempre, né? Sempre que eu preciso de uma modelo, eu chamo ela para ser a nossa modelo. E como que vai ser o desafio hoje? A gente separou cinco locais aqui da Praça dos Cristais, aqui em Brasília, e cada um vai ter somente aquele espaço, daquele local, para criar uma foto com o seu olhar. Ou seja, no mesmo local, os dois vão ter que criar fotos diferentes sobre a sua perspectiva, o seu ângulo, com a sua criatividade. E a gente vai perceber como que cada um vai criar fotos diferentes, né? Isso que é o bacana. Mesmo que você seja profissional ou amador, qualquer pessoa que estiver no mesmo local que você vai sempre pensar diferente. E é bacana a gente pensar em novas possibilidades, em locais talvez comuns. A gente vai escolher não somente locais muito bonitos aqui, que é um local lindo aqui na Praça dos Cristais, mas a gente vai escolher alguns locais até um pouco difíceis também, para a gente conseguir dificultar um pouquinho mais esse desafio e tornar o resultado ainda mais interessante. E o prêmio é uma casa própria do Valor da Felicidade. Como eu falei para vocês, a gente está aqui hoje com a Débora, minha esposa, que vai ser a nossa modelo. E amor, não pode facilitar para a gente hoje não, tá? Tem que dificultar até, porque senão fica muito fácil, né? Se a mulher já começar a posar e tal, ela já sabe como fazer as poses, mas é nosso papel hoje dirigir ela também, não só pensar na composição, não só pensar na luz, mas também na direção fotográfica e que vai fazer também a foto ser ainda mais impactante. Então antes de começar, já deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve se você ainda não é inscrito, porque com certeza você vai gostar de todo o conteúdo que a gente está preparando para esse canal. acho que dá para fazer alguma coisa aqui, ó, já, né? Vamos ver se vai dar bom aqui o negócio, né? Agora só o rosto para mim, isso, só o rosto, isso. Pronto. Ótimo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma, uma, como se você estivesse assim, com sol mesmo, incomodada com sol, dá um, isso, com a mão assim, meio que incomodada com sol. Vira um pouquinho o rosto para cá, isso. E a mão você pode colocar na cintura mesmo, pose de modelo, isso, modelo. Bom, chega para cá, eu gosto sempre de procurar a composição antes de dirigir a pessoa, então já enxerguei uma composição bacana, pode chegar ali, meu bem, mais para o fundo ali, ó. Aí, foi, foi. Isso, pode mexer no cabelo, mas aqui, ó, sem apontar o cotovelo para mim. E isso, e o rosto para lá. Vai mexendo bem de leve no cabelo, só para ficar mais natural. Eu tiro a mão, olha, já. Confira aí agora o resultado de cada um, e deixe aqui embaixo nos comentários qual que você mais gostou. E para dificultar um pouquinho mais agora, a gente vai poder fazer duas fotos nesse local. Olha o que a gente vai ter, somente. Aproveitando esse local aqui, o chão, algumas linhas aqui, poste, enfim. Não vai poder sair dessa locação aqui agora. O clássico. Fica de ladinho um pouco. Isso. Foi muito. Pode voltar. Isso. Tá ótimo. A mão na cintura de novo. Vamos supor que você está aqui em Brasília, né? Aí eu vou tentar colocar o símbolo lá na sua palma da mão, assim, tá bom? Então você vai um pouquinho mais para cá. Pode colocar a mão bem. Isso. Mais um pouquinho. Isso. Tá ótimo. Vou tentar pegar o mesmo ângulo que ele pegou aqui, tentar fazer algo diferente, e depois fazer invertido. Melhor, vamos fazer invertido que o sol já está se pondo. A gente tem umas linhas legais aqui no chão. Isso aí. Aí, perfeito. E essa você deixa aqui. O rosto mais diagonal aqui. Isso aí. Foi. Como a gente tem muita informação aqui, eu vou limpar um pouco a cena para a gente não pegar aqueles cones, os carros passando, enfim. Então eu quero pegar só o quartel ali. Dois, três e vai. Foi. Pera aí. Por enquanto, está muito fácil, né? Florzinha, ponto turístico. Vamos dificultar um pouco, né? Então vamos aproveitar esse cantinho aqui. Aqui a gente tem uma grade, tipo uma escada, um negócio assim. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Então, vai lá, Dan. Começa aí. Tá. Vai ficar assim, ó. Tá, meio que... Dá uma... Tá? Bem empoderada em Brasília. Isso, arrasa. Ótimo. Pode virar um pouquinho para mim. Ah, essa aqui eu acertei, gente. Essa aqui tá... Top. Agora vamos fazer uma sentada aqui. Vai sujar um pouco, né? Mas dá nada não. Tô pegando a manha já. Pode ser nesse do meio aqui, assim. Aí você vai... Isso, eu cruzo os pés. Obrigado. Muita gente. Ficou bom porque eu não... Vai do outro lado ali, meu bem. Mano, vai do outro lado ali. Pode vir mais perto, mano. Mais perto. Mais, mais, mais. Mais para a sua direita. Aí. Aí, parou, parou. Espero que o carro passasse, vamos atropelar a modelo. E corre. Vai na minha direção, olhando mais para... Vai de novo. Mexe no cabelo, tá? Isso, vai. É legal fotografar em escadas também, mas ele mudar um pouquinho o ângulo, né? Em vez de fazer sempre de frente, pegar a perspectiva da escada que a gente tem aqui também. Então vamos aproveitar a escada. Só que vai mais para frente, meu bem. Aí. Eu quero que você sente bem nesse aqui. Debaixo. Isso. Você vai sentar assim. Aí. Joga para frente e essa mão vai para trás. Aí. Perfeito. Olha para lá. Não. Joga o cabelo para frente. Quando eu falasse, balança só um pouquinho. Aí. Olha para lá. A mão mais no joelho. Aí olhou para lá. Está chegando agora na penúltima locação desse nosso desafio. E aí, Dan? Foi fácil? Foi difícil? O que você achou por enquanto? Fácil, fácil. Pelo menos é o que eu estou tentando, né? Mas eu acho que está saindo boa minhas fotos. Massa, massa. Quero ver depois como ficou. Vamos ver. E agora nessa próxima locação aqui a gente vai dificultar um pouquinho mais. Antes a gente estava com três pontos daquela locação, depois dois pontos e agora vai ser só um ponto. A gente vai ter que escolher, pensar na composição, na luz, na direção e fazer a foto. Então, bora lá. É. Tem muita gente. Você vai fazer aquele crafuse assim mesmo. Você acha que está ficando bom, Andila? Fala para a galera. Isso aí, foi. Vira mais de frente seu corpo. Isso aí, perfeito. E agora para finalizar esse nosso primeiro vídeo do canal a gente vai para a quinta locação. Mas antes de mostrar o que a gente vai fazer aqui, eu quero bater a meta de 150 likes aqui para a gente poder produzir mais um vídeo. Então, se chegar nessa meta a gente produz mais e outros desafios como esse, mais prática e tal, está muito bacana. Com certeza vocês vão gostar de tudo que a gente vai produzir daqui para frente. Então, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, manda nos grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que você conhece vários fotógrafos que vão gostar de assistir esse vídeo. Então, vamos agora. O nosso desafio agora com esse pôr do sol incrível vai ser fazer uma silhueta com esse pôr do sol que não tem como não fazê-lo. Então, vamos aproveitar esse pôr do sol lindo para conseguir fazer uma foto bem bacana de silhueta. Eu vou levantar o cabelo assim, que eu quero ter isso. eu quero ter o volume do cabelo também. Levanta mais um pouquinho. Pode levantar mais o cabelo, é, para fazer um pouquinho de shake. Vira um pouquinho de lado assim, para ver se fica melhor. Entre os dedos no cabelo, bem no couro cabeludo mesmo. Isso. Assim, então. Não, não, não. Esquece. Só aquela mão lá. Só essa mão. Isso. Vou botar a mão na cintura para ver. Balança para trás, o cabelo. Isso. do jeito que você está fazendo. Então, finalizamos esse primeiro vídeo do nosso canal. Quero que você diga aqui embaixo nos comentários o que você achou, qual foto você mais gostou. Se você quer mais desafios como esse. puxar para o lado dele. E aí, amor? Qual que você gostou? Ah, a Débora não viu ainda. A Débora tem que deixar o comentário dela depois qual foto que ela gostou mais. Então, aguardo vocês no próximo vídeo do nosso canal. Tchau. Tchau.